Denúncias Nós queremos saber onde foram parar essas orçadas Direitos das minorias Nós trouxemos aqui a defesa da Constituição Federal É onde está o respaldo legal para nós fazermos a nossa luta Assuntos que fazem parte do dia a dia dos brasileiros foram tema da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa em 2013 Os movimentos sociais devem dar mais importância para a rua como o movimento Passe Livre tem dado A comissão se reuniu 75 vezes, realizou 54 audiências públicas e votou 60 matérias Entre elas, o projeto que determina o atendimento integral às mulheres vítimas de violência sexual no Sistema Único de Saúde e a proposta que estabelece prioridade nos processos de adoção de crianças e adolescentes com deficiência ou doença crônica Pela primeira vez, a CDH foi presidida por uma mulher Chegaram aqui em torno de 84 denúncias vindas de diversos estados brasileiros sobre várias situações e todas elas devidamente encaminhadas algumas já solucionadas e outras nós estamos aguardando o retorno das autoridades O ano na CDH também foi marcado por momentos de tensão Religiosos e representantes do movimento LGBT lotaram as reuniões para discutir o projeto que criminaliza o preconceito por orientação sexual Para não votar a matéria na comissão, os senadores que são contra o projeto incluíram o texto na reforma do Código Penal Terão mais tempo para debater a proposta No texto de Paim, para você ter algum direito, você precisa ser negro, velho Portador de deficiência ou então homossexual O Brasil vai ter uma lei de combate à intolerância, o ódio e a violência em relação à orientação sexual de cada pessoa Isso vai ter, é uma questão de dias, de meses A comissão transformou 15 sugestões de proposições legislativas em projetos de lei A maioria foi apresentada pelos participantes do programa Jovem Senador Um deles torna obrigatório o ensino de Libras, a língua brasileira de sinais, na educação básica É uma comissão também que é a porta de entrada, não só de demandas em termos de denúncias mas também a porta de entrada de proposições legislativas Então é uma comissão que trabalhou muito Então é uma comissão que trabalhou muito